Oi gente, tudo bem com vocês? Eu também fico gravando, porque eu só tenho um tempinho que eu não gravei E, meu Deus, é, desculpa gente, só tem que ficar na minha cadeia, só Tá, então, começando esse vídeo Eu vou começar esse vídeo falando, falando sobre o que, eu também não sei Mas, encontrei uma coisa que a gente pode falar Tenho duas coisas, primeiro eu vou falar, meu dente caiu, esse aqui E a segunda coisa que eu quero falar é que, em dezembro Eu vou para o Brasil Então, fazer umas gravações no Brasil, que eu acho que vocês adoram Porque, tipo, é muito engraçado, gente Eu amo minhas primas, gente Eu sou muito engraçado Eu amo minhas primas, eles são muito legais comigo E a gente vai, também, a gente vai fazer um filme Então, o meu pai vai instalar um app que, tipo, junta tudo junto Que a gente vai fazer, tipo, uma parte daí pausa, uma parte daí pausa, uma parte daí pausa E daí, quando a gente fazer todas as partes, meu pai vai instalar um app que junta tudo junto E vai virar um filme super massa Eu vou revelar o nome no Brasil Mas é só em dezembro Então, desculpa, gente, mas eu vou ter que esperar E eu acho que é isso Ou vamos falar um pouquinho mais Eu adoro falar, gente Falar é uma das minhas coisas favoritas de fazer E em dezembro, eu sou muito feliz Porque o meu pai vai comigo no Brasil Não é só eu e minha mãe Muito raramente o meu pai vai para o Brasil junto com a minha família Porque ele é piloto Mas ele conseguiu folga E a gente vai passar o Natal lá no Brasil E eu estou super feliz Para ver o meu primeiro Natal no Brasil, gente Quando eu nasci, tipo, eu não fiquei no Brasil Eu fiquei, tipo, 40 dias de vida Daí eu fui para o Dubai E eu nasci em julho, parte do Natal Mas, mesmo assim, 40 dias de vida e eu fui para o Dubai E eu nunca passei um Natal no Brasil Nunca Mas é a minha primeira vez E eu não sei como que é passar um Natal no Brasil Nenhum dos meus primos passaram um Natal aqui no Dubai Um das minhas primas, elas nunca... Um das minhas primas nunca foi no Dubai Na verdade, tipo, um, dois Um, três Três primas minhas nunca foram no Dubai E dois já Os que não foram eram a Kaká A Isabela E o Luiz E o que já foi é o Xixico O... E o... Pera E a Isabela A Isabela já foi Era a Kaká Martim E o Luiz E quem já foi? A Isabela E o Xixico Eu não sei se tem mais Mas eu não vou falar, né? Porque vai demorar muito Bom Ah... Eu achei que é isso Mas... Eu também nunca passei um Natal no Brasil Eu já falei isso mil vezes, gente Ah... É isso Tchau, gente Tchau, tchau